Música Jesus, Eucaristia, aqui estou Hoje vengo a acompanharte na oración A recibir tus fuerzas em mi ser E assim poder cumprir com o meu bebê E esta hora de intimidade Música Tan solo o meu bebê E o meu bebê E a expressar aqui, meu amor, por ti Volver ao coração de meu existir Tu eres mi esperanza Tu eres mi consuelo Solo a ti relevo Mi vida e mi canción Música Aqui estou En este dia o meu coração Música Con todos mis anhelos Tu eres mi esperanza Tu eres mi consuelo Solo a ti relevo Mi vida e mi canción Música 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 Bendito, alabado e adorado sea Música 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 A tão grande sacramento adoremos com fervor E a Jesus aqui presente Renovemos nosso amor Acordamos todos juntos Ao encontro do Senhor Glória ao Padre omnipotente E a seu Hijo o Redentor E ao de ambos procedente O Espírito de amor Tributemos igualmente Alabanza, gloria e honor Amém Nos diste, Senhor, o Pan do Cielo Oh, Deus, que alimentas a Tu Pueblo Peregrino Con o corpo e a sangra de Tu Hijo Concédenos a cuantos hemos celebrado e adorado este misterio sublime A alegría de proseguir nuestro camino alimentados Por el pan de la esperanza Que nos hace discípulos E misioneros de Tu amor Por Jesucristo nuestro, Señor Amém 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 Amém. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador Bendita seja a excelsa Madre de Deus Maria Santíssima Bendita seja a excelsa Madre de Deus Maria Santíssima Bendita seja a sua Santa e Inmaculada Concepção Bendita seja a sua Gloriosa Asunção Bendito seja a nome de Maria Virgem e Madre Bendita seja a Sangrem do Espírito Santo Bendito seja a Mamre da Maria Virgem e Madre Bendito seja a San José, seu castíssimo Esposo Bendito seja a Deus em seus ángeles e em seus santos Bendito seja a Deus em seus ángeles e em seus santos Legenda Adriana Zanotto